Essa edição né, Venomisados, essa edição aqui foi em 2019 né, essa aqui porque acaba bem bonita né, mas essa edição né, na verdade é uma edição, é uma saga né, não foi tão lembada né, pelos Gurus Sona 2 né, pelos canais famosos né, de Codinhos, é, Beno Barber mesmo né, mas eu gosto muito desse volume, Sona 3 acaba de ter personagens icônicos né, é, o Ismarveum, aqui eu acho que é um nome de ferro né, Ciclope, Nova, Thor, Homem-A-Inha, Filho da Visão, Del Domenica, e o Venom né, a Codacaba, uma da Doutor, vai reunir 1 a 5, de Iba Coenum, com a Dicula Blue, e a Iba Coenum e a Kervin que me manda, aí desalonga o momento né, é, Cabocardão tá, um, pra ver o Conchê, Conchê não, LWC né, que veio até o aviso né, que se inventou se passa antes, a Doutor, da Doutor, a mod Doutor, e a boss, o Venom, X-Men, BZX, então, o Amigo Coen, ele vai, escrever, desenhar, edição A3, edição 5, e Kevin, ele manda, edição 4, e Scott Hanna, edição 4, final da 4, ah, a edição né, vai começar aqui na, ah, a escolha, vai ser a da Codacaba né, pelos CB8 né, já tem essa informação né, dos X-Men, então, é, o Venom, Lugan, o Kit Pite, o Contorno, e, o meu Felipe Caquinho, e, ai, 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 ai Aqui o Justi-C, a fissão de outro universo, é um meme que deve ser atacado, a arte bem bonita, né? Tem a Jodeo Nova, o Pão de Ferro e os invenções, o Ombro de Ferro, o Visão, né? Aqui vai ter a Devastard, aqui vai ter o Venom, a equipe dele, né? Aqui vai ter o Tango, né? Tem aquela coleção, né? Marvel Monster Eu tava achando que era com o Sibion, eu não sei, eu não entendi muito bem aquela coleção Aqui vai ter a Devastard do Carnage, né? Do Kletos, então também vai liderar essa equipe, né? Então eu já tenho aqui o Kypsu, né? E vai ter... vai ser o Anti-Venom Vai vir a Elsa Ballastorne Vai ser aqui também, alguém vai ganhar também um Quem é que vai também ficar aqui também? O... O Rage, né? Vai ter também o Zibion, o Magneto vai aparecer Ele não tá, né? Zibion O Zibion É a parte da edição do Neutrin, né? Ator, né? Ela vai... Ela vem de garanto, no martelo vai até que a vai esse kit esse personagem ai novo novo é demonetor vai der esse personagem aqui novo ai o Kletos vai estar derrotando ai eu tenho o essa informação eles vão até que eles vão poder derrotar essa imagem bíblica né tá aqui a edição invertendo o final os pensamentos aqui a edição vai estar acabando a de ruim vai voltar a normal né então minha linha vai ser curada né eles vão vai conseguir retirar o espinho de dor ai o 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